Oi pessoal, tudo bem? Eu sou a Eleni do canal Delícias da Eleni. Vamos cozinhar? Hoje eu vou ensinar vocês a fazer uma farofa com castanhas. Aqui eu tenho meia xícara de castanha de caju que eu já piquei, meia xícara de castanha do Pará, a minha xícara de chá que eu piquei também, ó. Uma xícara de farinha de mandioca de biju torrada, ó, a minha é bem amarelinha e aqui eu tenho 300 gramas de bacon. Duas colheres de sopa de manteiga, uma cebola que eu já também cortei bem miudinha, três colheres de salsinha, três pimentas, pode usar qualquer pimenta, gente, a pimenta que vocês gostarem pode fazer sem pimenta também. Um dente de alho, meia colher de café de pimenta do reino e sal a gosto. Coloquei uma panela para aquecer, a gente vai fechar o bacon. Gente, o bacon já fritou, vou colocar a manteiga, a cebola, para a cebola dar uma murchada e o alho. E vou esperar ela dar uma, eles dão uma murchadinha, ó. Enquanto a cebola vai murchando, eu vou colocar a pimenta do reino, a pimenta ardida e uma pitada de sal, gente. Depois a gente vai experimentar o sal. A cebola já murchou, vou colocar a castanha do Pará, a castanha de caju, vou dar uma misturada. Agora eu vou acrescentar a farinha, vou colocar aos poucos, gente, e vou misturar. Ó, se quiser mais molhadinha, menos farinha. Mais seca, mais farinha. A minha eu vou colocar toda a farinha, ó. Agora eu vou acrescentar um pouquinho de salsinha, vou misturar e vou experimentar. Olha, gente, que linda ficou. Vou colocar o restante da salsinha. Desligar o fogo. E tá pronta a nossa farofa. Mas ficou cheirosa, gente. E é uma delícia. Tchau, pessoal. Até o próximo vídeo.